Fala galera, estamos aqui com a doutora Amália e o doutor Robson, de onde? De Rio Preto, São José do Rio Preto, lá no hospital de base. Me fala um pouco do hospital de base. Bom, a gente está vindo aqui agradecer o apoio do nosso deputado, o hospital de base, São José do Rio Preto, atende hoje 2 milhões e meio de pacientes, uma região, 107 municípios, e atende a região toda, de todo o país, inclusive do Ceará, que a gente está firmando uma parceria aqui hoje. Exatamente, estamos conversando. Eu que agradeço e, precisando da força da gente, pode contar com a gente. E nós vamos tirar uma data aí para conhecer o hospital. Está super convidado. O meu chefe de ganhete já foi lá, já conheceu, e a gente vai marcar uma data para a gente conhecer lá. E muito obrigado, porque isso é um trabalho muito bacana. Conte com a gente. Obrigado, deputada. Nós que agradecemos, obrigado. Obrigado. Gente, estou recebendo aqui amigos, parceiros que lutam pela saúde pública, e eu recebo com muito carinho, porque hoje é uma visita de cortesia, agradecimento, porque a gente conseguiu dar um passinho à frente. Conta a história aí. Um passinho à frente. É um passão, né? É um passão. A gente veio aqui agradecer a Jorge, a parceria. É que ela está sendo humilde, é um passo muito importante para a nossa instituição. A gente quer agradecer demais, porque é uma pessoa que está fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. Então, Joyce, o hospital de base está de portas abertas, é seu. A hora que você quiser, nós estamos esperando lá. A gente só tem que agradecer essa parceria de sucesso. Muito obrigada e parabéns por você também. Eu estive duas vezes lá. Uma vez durante a campanha e logo depois eu falei, eu prometi que eu voltava e eu voltei. E a gente conseguiu fazer uma liberação importante de recursos para que vidas sejam salvas. Então, na saúde é preciso investimento. Salvam-se vidas com investimento, dedicação e conhecimento. E é assim que a gente tem que fazer. Então, obrigada. Obrigada. Obrigada.